Feito o sonho que acordou, ela partiu Feito o sol na tempestade, ela sumiu Acho que ela se esqueceu, quando pra mim prometeu Que queria só um tempo pra pensar ela e eu Feito planta sem raiz, hoje eu estou Feito flor sem seu jardim, murcha e sem cor Seu cheiro ficou em mim, também suas digitais Posso esquecer de mim, dela não esqueço jamais Ah, se eu pudesse voltar no túnel do tempo Só por um momento, ter só mais um tempo pra falar pra ela Pra que pensar no amor, melhor é a gente se amar Talvez hoje eu seria, como já fui um dia O dono dos beijos dela Feito planta sem raiz, hoje eu estou Feito flor sem seu jardim, murcha e sem cor Seu cheiro ficou em mim, também suas digitais Posso esquecer de mim, dela não esqueço jamais Ah, se eu pudesse voltar no túnel do tempo Só por um momento, ter só mais um tempo pra falar pra ela Pra que pensar no amor, melhor é a gente se amar Talvez hoje eu seria, como já fui um dia O dono dos beijos dela 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 O dono dos beijos dela